Caralho, hoje eu quero ver... Mano, eu vou deixar o cabrito do mal hoje, rapaziada. Caralho, eu esqueci a balena, mano. Tinha lá em casa. Eu ia trazer a balena. Ficava louco de tequila, Marco. É? Viado. Eu vi, né? É, eu vi ver pouco. Tá meio preso, né? Hã? Eu vi um pouquinho só. Duvido. Solta aquele Prime, trampa dos Sub. 18 mil Sub. Agora que tá todo mundo junto, você vai ver pouco? É verdade, tem que comemorar, né? Pois é. Tem que comemorar. Tem que gostar todo mundo junto, saudável, feliz. É isso, né, mano? Coisas boas, né? Ficar trilogo com os amigos. Amém. Não, não dei de ideia. Vou beber sim. Hã? Não dei de ideia, vou beber sim. Vai beber muito? Não, mas eu comi, mano. Alô? Cadê o Gummy? Tem, não? Não, é Luciano. Por quê? Tem o Gummy, não, Marco? Não, agora não. Tem, mas você tem? Não, não. Te trouxe, cuzão. Claro que não, cuzão. Nem fuder se trouxe. Claro que não. Tem, não? Olha, eu faço o seguinte, me passa os detalhes aí no WhatsApp, hein? Chat, vou comer um Gummy e vou beber. Não vai. É o combo louco. Vou ficar trilogo. É loucura. Ele vai ficar loucão, então. Vai cuidar de mim. Não, não. Boa sorte. Então tu não pode beber. Eu vou beber e fica mais louca que ele. Aí vai sobrar pra quem? O gummy vai ter que não cuidar do outro. A gente se cuida, loucos. Isso que foi fofo. Caralho. Um cai, o outro levanta, o outro cai, aí eu levanto. É que na hora que um tá caindo, o outro tá se levantando. É, ele tá vomitando, aí espera vomitar no chão. Meu Deus. Vomitar junto, abraçado. É. Vomitar um no outro. Isso é coisa que você gosta. Eita, Marco, não falando que você gosta, não? Que? Quem tá no chat sabe. É uma piada. Você gosta de vômito? Não gosto de vômito. Tá vendo que você fala essas coisas, ele vai pegando de errado? Tá vendo? Não, é que a gente tava jogando. Cada um tem seu petiche, né, gente? Cala a boca. É um negócio de videogame. Que a gente tava jogando. A gente tem videogame do caralho. Puta cana. É. Tem que ter uma coisa. Não sabia que puta cana tinha videogame de vômito. Não. É o GTRP que a gente fez. Só que aí você ficar falando essas coisas na frente dos outros, a galera vai achando que eu sou estranho. Não, mas é do jogo, porra. Cê é louco. Mal resenha do jogo. Jogo bom da peste. Tô pensando em outra coisa. Não, eu não. Olha, aqui tem... Que é um fetiche dele. O de vômito aí. Não, é fetiche meu. Aí, aí... Eu vou ter que falar sério, né? Quem tem fetiche em vômito, pelo amor de Deus? Você tá rindo por quê, mano? Eu tô rindo porque eu acho absurdo que você tá achando que eu tenho um fetiche em vômito. É? É. Eu tô achando que o Google acha que a gente é todo mundo. O quê? A gente é todo mundo. Hoje você é nosso motor, eu pusei no mundo. Espera ver as conversas da gente beba quando voltar. É, o motor... Rapaz, cê vai trepar até tarde hoje? Eu? É. Tô com dois clientes ainda hoje. Até que horas? Oito da manhã tá disponível? Não, tô não. Até duas horas. Então, pessoal, eu... A conversa já tá assim, quando nós sobramos, imagino como vai estar uma Star. Rapaz. Marco. Fala, Domingo. Gabriel, ele te chamou aqui no WhatsApp. Quer dizer, no Instagram. Minha parceira. A gente ia... Rapaz, o Marco logo no Instagram dele, toda a notificação aparece. Quando eu tô segurando a câmera, eu sempre falo alto. Ele fica puto. Puto. Ei, Marco, o Gabriel te chamou aí. Ele foi de... Amiga. Ele foi de... Minha parceira. Fica usando o celular de trabalho pra falar com a mulher? Não, é que eu logo no Insta, né? Porque eu tive que logar no Insta pra passar o timer do Subatão que nós tava fazendo. Mas tu mandou pelo WhatsApp? Não, porque nesse daí não tem WhatsApp. Entendeu? É só pra trabalho, pô. Só que por consequência, né? Às vezes o cara... Não ensalha ali. Aí eu respondo. Chate. Os moleque veio, eu não acredito que eles iam vir. O Marco chegou. Trêbado, lá no cara do terno hoje. Mal, o olho nem abria. Trêbado, viado. Nem abria. Por causa que fez uma resenha do caralho lá em casa. Fez uma resenha do caralho, festa da porra. Que eu descobri pelo grupo do BDJ. Fala o mesmo. E eu já puxei as câmeras, viu? Eu já puxei as câmeras, viu? Só pra você ficar consciente. Boa noite, amigo. Tudo bem? E aí, chefe? Viu? Valeu. Valeu. Valeu, chefe. Eu quero, mas eu preciso sair do carro comigo. Vem a pedra. Vou dar na minha pedra, tá? Não, beba um monte. Tem chat falando que era federal atrás de mim. E aí, peraí, mas... Vem a lei que eu tomo. Mas, gente... Vai, vai, vai. Mano, oi, pessoal. Ué, que bonita. Pegar, puxar. Deus, moleque. Quer levar sua pedra agora? É, isso. Não, eu queria mais uma. Bora, vamos. Deixa aí. Bora. Caralho, tem muita casinha lá. De boa, de boas. Que loucura. Ah, fica bom. Cabrito, cabrito, cabrito. Cadê? Alguém consegue levar isso daqui? Quer levar aqui? Consegue. Cabrito consegue, Leandro. Obrigado.